Você quer comprar o Jeep Commander mais barato? Então eu vou mostrar pra você nesse vídeo quais são oito coisas que ele perde pra custar mais barato. Essa versão é a Limited, que custa R$ 212 mil. Tô fazendo esse vídeo em fevereiro de 2022. Dá uma olhada nisso. É a versão mais barata do Jeep à venda no país. Ele tem sete lugares, itens como faróis em LED. Ele é full LED, com DRL LED, farol auxiliar, controle de cruzeiro adaptativo. Sete lugares, teto bitom. Tá vendo? Preto com essa cor aqui, que é um branco diferente, né? Meio perolizado. E essa versão é a mais em conta, a Limited. Vamos ver o que que ele perde. Então ele perde oito itens, só que assim, é um carro que continua muito equipado. Vê se você concorda comigo e vê se faz falta pra você estes oito itens. Porque a diferença pro próximo carro chega mais ou menos ali em R$ 25 mil. Então, vamos ver. Primeiro item que ele perde são as rodas. Ele tem rodas aro 18, enquanto na versão Overland as rodas são aro 19 e o desenho é diferente. Então é a primeira coisa que ele perde. Outra coisa que também tá aqui, ele tem uma espécie de uma moldura, né? Uma moldura inferior e de paralama na cor do carro. E essa versão aqui não tem. Visualmente é a única coisa que ele vai perder em relação a Overland, que é o modelo mais caro. Uma pergunta que muita gente me faz. Mesmo o modelo que é o mais barato, tem abertura e fechamento elétrico da tampa. E é o Jeep de sete lugares. Ele tem sete lugares, todas as quatro versões. Tá vendo? Aqui tá nos cinco lugares. E aí você puxa aqui, com essa lingueta é bem facinho. E não é um banco pequeno não, pra você acionar os dois lugares adicionais. Puxou aqui. São 233 litros de porta-malas. Se você descer o banco de volta, você vai ter um porta-malas bem grandão. Outra coisa que ele perde são aqueles bancos bonitos preto com marrom. Essa versão aqui é só preto. Porém, eles são sempre em couro e tem aquele acabamento de suede com couro. O resultado, eu acho bem bonito também. Essa versão aqui não tem teto solar panorâmico, tá? Só o teto normal. Essa eu acho que é uma perda, porque perde um pouco do estilo do carro. Então, entre todos os itens que eu mostrei, eu acho que esse aqui é o principal. O acabamento é igual em todas as versões, também tem um suede com soft touch. O acabamento dele é bem bonito. Cluster é digital, o volante é igual em todas as versões, porém aqui a gente tem uma perda. A versão mais cara, a Overland, ela tem o sistema Adventure Intelligence, né? Que é um sistema diferente de conectividade da multimídia. A multimídia é a mesma, espelhamento é sem fio, porém ela não tem esse sistema. Perde aqui nessa versão, ela não tem o sistema com nove alto-falantes e subwoofer da Harman Kardon, que eu acho muito legal, 450 watts. Esse aqui é um som bem mais simples. Essa versão aqui também não tem a tomada de 127 volts, que a gente tem no modelo mais caro, serve para conectar aparelhos eletrônicos e tal, mas tem o porta-objetos, console central, o acabamento é muito bom, porém a tomada é um item que tiraram. Ah, outra mudança bem importante. Na versão de entrada, só o banco do motorista tem esse ajuste elétrico, só esse banco. Nas outras versões, os dois bancos dianteiros são elétricos. Para você entender bem a diferença, a gente está falando de um modelo que é o Limited, 212, em São Paulo 220 mil reais. E aí está os preços da versão Overland, com o mesmo motor, que é a mais equipada. E aí você tem na versão diesel também a Limited e a Overland. E aí o motor é o 2.0, turbo diesel, e a tração é 4x4. Esses aqui são só 4x2. Espero que essas minhas dicas tenham sido úteis para você que quer comprar um Jeep Commander. Eu expliquei em detalhes o que essa versão de entrada tem e o que a versão seguinte tem a mais, para você ver, colocar na ponta do lápis e ver se vale a pena para você. Obrigado por acompanhar o canal Autos TV, conto com a sua inscrição e seu like e seu comentário também. Até o próximo vídeo.